Pessoal, eu estou aqui na loja de Balneário Camburu, vamos inaugurar agora dia 28, pessoal trabalhando normal, ninguém está fazendo bagunça, ninguém está consumindo maconha, nada, pessoal trabalhando. Aí eu vejo aqui a polícia, a polícia militar aqui, Bota está trabalhando, tudo bem, tá? Bota está trabalhando, vindo me notificar, notificar a empresa, porque nós estamos trabalhando, Ministério Público, que vergonha, vocês aqui em Balneário Camburu, estamos massacrando, qual o verdadeiro motivo disso? Pessoal, eu estou aqui atrás sem pedreira, aqui praticamente não mora ninguém ao redor, só comércio, mas o Ministério Público de Balneário Camburu quer atrasar a nossa obra. População brasileira, você é a favor disso? Acham que são deuses, temos que acabar com isso, pessoal.